Hoje como mandante recebendo o Flamengo Fala Paulinho, bem vindo, tudo certo? Caio Ribeiro expectativa para o jogo, Caio, bola, bola E digamos, rolando bacana, joga o jogo aberto, aberto Pois é, meu nome é de vitória e cheio de campeões Pois é, meu nome é de jogo Olha, isso é complicado, ela já sabe que tudo isso Ela nem sabe a normalidade do seu sistema elefensivo Inclusive a gente vai ver depois na escalação Ele coloca dois laterais pelo lado direito A expectativa é muito grande hoje Porque a gente tem esse cara aí no campo Autoriza, bola rolando, está valendo É pra você, é na Globo O time joga assim no 4-4-2 Duas linhas de quatro, conforme você está vendo E os dois atacantes Está muito legal, e as duas equipes vêm de um bom momento De vitória e cheio de confiança Segue insistindo Gabi, gol, Gabriel Vai recebendo, já protege Busquets Troca passes Valorizando a posse de bola Tentou um toque, o toque saiu forte demais Daí, combateu Tira mais uma Ficou com ela Carregou Tira mais uma Tira mais uma Um chuteão para o ataque. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 O artilheiro do time! Um gol de definição para vocês! Paulinho Alba, a declarar sobre o gol? Gol! Legal, Luiz. E todos os filhos de alcançadores apaixonados e espalhados por todo o Brasil. você vem do jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero, você começa a fazer falta dúvida. Ficou com ela, carregou! Prata passes, valorizando a poste de bola. Passe errado. Mascaeta. Messi. Prata passes, valorizando a poste de bola. Vai tocando de cabeça. Se aproxima, Lilde. Coisa fraca. Na cobrança. Pra direito. O momento certo pra fazer o passe. Arruba o escanteio. Flamengo vai na pra cobrança. Tá tirado de lá. Tem muito jogo pela frente ainda. Tirou de lá, salvando a pátria. Flamengo sai jogando. Temos o ataque final desse primeiro tempo. Temos se mandando para o campo de ataque. Temos se mandando para o campo de ataque. É, tem dia que a fase está estranha, né? Agora vai ficando com a bola. Léo Pereira. E Zé Gertão Ribeiro. Outra vez o Fujá recupera a posse de bola. E de papo no primeiro tempo. Tá vencendo. Vai lá e faz um 1 a 0. Tudo deu certo. Essa gente tá... Bola rolando no segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Flamengo. Jordi Alba. Não é um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Muita troca de posições entre eles ali. E a bola em profundidade. Poderiam agredir. E tem parte de escampo aqui mais. Ficou marcado. Recomeça. Segue insistindo. E vai dominando. O jogo é corrido. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Arruba o escanteio. Arruba o escanteio. Tira mais uma. Daí, daí. Que isso? É, mas tem dia que a fase tá estranha, né? Isso falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Beleza de toque. Agora na cobrança curtinho. Toca curtinho. Ainda tentou o passe, acabou orrando. No seu estilo, conduzindo. Aí tenta o passe mais à frente. Trabalhando. Segue insistindo. Com o peito. Aí tenta o passe mais à frente. Traz pro pé direito. Tentou o levantamento. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? 29 minutos do segundo tempo. Bota pra correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. E aí os caras chegaram com tudo. Se movimenta. E o toque não foi legal. Até porque ele tava desequilibrado e agora ficou de uma forma pro pé direito, que era difícil ele bater da forma como ele tentou. O legal seria dar esse toque pra trás. Para a beirada do campo. E porra, bateu pro gol! É, tem dia que a fase tá estranha, né? Mas ele toca de cabeça. Aí tenta o passe mais à frente. Protege. Toca curtinho. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Tocor de cabeça. Pita. Fim de pé. O jogo é letrizante. Tocor de cabeça. 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 Obrigado.